Doutor Estranho Vamos falar sobre a parte de Doutor Estranho nesse painel histórico da Marvel aqui na San Diego Comic Con Sério, na boa, foi uma das apresentações mais incríveis que eu já vi na minha vida Por causa do telão e porque eles fizeram uma cortina de fumaça com holografia, meus amigos Foi louco, né? Porque eles, na hora que começou a abrir o telão, eu falei Pô, os caras vão usar o telão da Warner? Não pode, o telão da Warner era da Warner Sim, é um telão, pra quem não sabe, né? O telão é um telão tipo... 360, não é 360, é quase 180 assim, né? Ele abre quase a sala inteira, um LED louco, bonito pra cacete Mas eles fizeram isso só pra ter mais contraste Porque aí começou a sair vapor do teto Caralho, o que é esse vapor, velho? E aí essa cortina de fumaça, a gente tava sentado, essa cortina de fumaça tava na nossa frente Então ainda não tava entendendo nada do que tava acontecendo E começaram a surgir uns lasers no Hallway Que eu nunca vi, nunca tinha visto, esses lasers... É uma surpresa do Hallway Caralho, de onde vieram esses lasers? Nunca vi, são oito anos que tô vendo essa porra E aí, pum, holografia E aí começa a surgir um monte de magia E uma voz, e a voz do Benedict Cumberbatch atrás Mano, um negócio muito surreal E o universo E a gente ali dentro do universo Caralho, parecia um planetário Cara, exato, parecia um planetário mesmo Era isso mesmo E aí terminou a música crescendo A música do Michael Giacchino Crescendo, crescendo, crescendo Chegou lá numa... Bum! Acende a luz, Benedict Cumberbatch tá no ponto Tá lá, pá, com foco de luz nele E ele estava visivelmente emocionado O bicho tava assim, ó Tipo, caraca, não, muito legal Com óculos na mão Ele meio tímido Tipo, o Benedict Cumberbatch não é tímido Não, foi foda Velho, foi um negócio surreal, assim Surreal Foi muito legal E aí mostraram um longo clipe Do primeiro encontro Do Stephen Strange, né Do Doutor Estranho Com a anciã Ou ancião Não sei como eles vão traduzir Se ela é homem ou mulher É isso que é legal Da ser a tilda Swinton, né Que ela é... É que ela mesma falou, né Que é tipo, é um título É um título Qualquer pessoa pode ser aquilo Ancião Exatamente Aí, ancião Chega lá A cena é muito boa Porque ela tem todo um uso Do espaço legal, assim Porque o cara tá servindo um chá aqui Ele olha pra lá Ele vira E ele fica achando Que o ancião É o cara que tá por ali É porque tem um cara Sentado na cadeira Pomposo Ele falou Não, eu queria aqui Me apresentar Falou É o senhor que fez Que conseguiu curar fulano Aí o cara só levanta E vai embora Daí ele vira pro outro Ah, então é esse cara Aí dali a pouco Ele vê que quem Tá servindo ele É a tilda Swinton É o ancião É o ancião E aí eles começam A conversar O Stephen Strange Tá lá pra se curar Das mãos Os mãos arruinadas Pelo acidente de carro E ela começa a explicar Pra ele Ah, você curou uma pessoa Que teve um problema Na espinha E tava tetraplégica E ela explica pra ele Que sim, ela curou Mas não por uma tecnologia Ou por alguma coisa Que ela criou Não, foi pelo poder da vontade Pelo poder da alma Pela espiritualidade Daí o cara fala Puta, cheguei numa hippie Eu não acredito nisso Não sei o que lá Daí ela só Aí é aquela cena já Do trailer Que saiu primeiro Ele sai Sai a projeção astral dele Que é super famosa Nos quadrinhos Toda vez que ele Precisa explorar Alguma coisa Ele sai Sai a projeção astral dele E aí logo depois A gente vê uma cena Que não tá nos trailers Que ele começa a girar O universo Tipo, várias realidades Ele sai da terra Volta E aí depois começa a passar Por vários outros lugares Que você não sabe direito O que que é E aí cidades Cosmos Luzes Planetas Incrível Até que ele volta Cai da cadeira E ajoelha pra ela E aí fala Me ensine Teach me Tem uma pegada Completamente Matrix No começo eu achei Sim Aquela coisa dos espelhos Atravessa o espelho Né Como eu aprendo isso Aquele sorrisinho É muito parecido Com a relação do Morpheus O Barão Mordo Parece muito o Morpheus Ele tá com uma pegada Do Morpheus ali Sim, tem outro filme Que lembra de cara É a origem, cara O jeito que eles Entortam os prédios Que eles Colocam a cidade De cabeça pra baixo Enfim, do jeito que eles Alteram a realidade Ou seja É a Warner-nização Da Marvel Porque são dois filmes Da Warner Pode ser Pode ser Mas tem uma coisa Que o Doutor Estranho tem Que eu não esperava tanto Que é a comédia O trailer é Tem bastante humor Muito mais engraçado Do que eu esperava Ele começa muito sério Tipo, sabe Vai por coisas mais sérias Mas é piada o tempo todo Tem muita piada Eu vi outras cenas Que eu não posso falar ainda Mas que também Vão ainda mais fundo Nessa coisa do humor Mas é um humor Muito bem colocado Porque Cumberbatch É britânico É aquele humor sutil Ele é muito bom É muito bom Funciona Na boca do britânico É perfeito Então é assim Só num Eu acho que vai A receita da Marvel Apesar de ter origem E ter outras coisas ali dentro Cara, a receita da Marvel Tá ali de novo Exatamente a mesma coisa Que a gente esperava Mas o que eu gostei muito Foram das cenas de ação Que aparecem no final do trailer Tem uma cena Que a cidade inteira Tá pegando fogo Indo pra baixo E eles dois Estão lá embaixo lutando Muito legal Então assim Foi bem impressionante O trailer e o clipe Que eles passaram É isso aí Então assine o nosso canal E fique de olho Lá na lista de vídeos Porque tem a descrição Também do Homem-Aranha Tem do Guardiões da Galáxia Pantera Negra Tudo que a gente viu aqui Na Sala H Nesse sábado Inesquecível